A cirurgia laser do Hospital de Olhos de Cascavel é assim, como um sopro e você fica livre do uso de óculos. Streamlight é a nova tecnologia disponível no Hospital de Olhos de Cascavel para você eliminar os óculos. Agende sua consulta. Diretora técnica médica doutora Selma Miyazaki, CRMPR doze mil quinhentos e onze. Eu vou poupar de montão. RH, emite documentos, consulta informações, paga multas e débito. Quer fazer parte do Censo dois mil e vinte e dois? Participe do Embalagens Bacarim tem o maior mix de produtos para facilitar o seu dia a dia, além dos melhores preços de atacado e varejo. Promoção de aniversário em embalagens Bacarim. Preços ainda mais baixos e promoção especial nos sacos para lixo e sacolas recuperadas. Embalagens Bacarim, tradição em produtos de qualidade. Rua Cassiano Jorge Fernandes, mil quatrocentos e noventa e nove. Telefone quarenta e cinco vinte e um zero um, cinquenta e um vinte e quatro. Alô galera, alô ouvintes, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Nós também estamos aqui ligadinhos com vocês na rádio Mácio FM. Valeu! Se você quiser, busca nas plataformas digitais, estúdio CBN Andréa Del Fuego e você vai encontrar a entrevista dela aqui pra gente. Rede CBN, top de cinco segundos. Repórter CBN Paraná Solidário é um programa do Governo do Estado. Sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Esta é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetres na minha tristeza mortal. Nessa hora, nada negarei a alma que me pedir pela minha paixão. E vamos agora ao Terço da Misericórdia, momento de fé, de oração, de esperança. Eu vou trazendo aqui alguns pedidos, né? Alguns pedidos aqui. Deixa eu mandar um abraço também pro Sidney. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nina Piestrelli e eu tô passando aqui pra desejar um feliz e abençoado Natal pra você, nosso ouvinte de todos os dias, nosso companheiro e também pra toda a sua família. Que o menino Jesus venha visitar todos os lares, trazendo muita paz, muito amor e muita união nesse Natal. Feliz Natal é o nosso desejo aqui da Rádio Capital. Um beijo pra você. A Capital FM te deseja um feliz Natal. com mais de cento e quinze anos de história. Oferecemos soluções pra você, sua empresa ou agronegócio. Você está ouvindo Tarde da Massa. Energia solar, a economia é real. Dezesseis anos no mercado, com trinta unidades no país, atua em todos os segmentos. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos. Três e três, segunda hora do Estúdio CBN. Lá na minha casa, traga uma maçã, eu não preciso sair do mercado. Meu Deus, que absurdo. O que eu peguei e fiquei me enrolando aqui na rádio, não fui comer, né? Daí tipo, deu essas horas assim. Três doses do imunizante usou os níveis da neutralização contra o homem. Daqueles que trabalham no desenvolvimento da vacina, como a AstraZeneca, os níveis de anticorpos. Cara, o mercado é uma loucura de vinte e quatro. É, umas outras pessoas assim que estão querendo assassinar as outras, entendeu? Não é? Tem gente muito tranquila e muito estressada ao mesmo tempo, sabe? Ali naquela, aquela folia, né? E o Leandro sai pra ir no mercado pra comprar uma maçã. Não, e o pior não é isso. O pior é que eu peguei a maçã, escolhi lá. Olá pessoal, aqui quem fala é Gilson Pessoa, o seu repórter policial na Estúdio noventa e dois ponto três FM. Programa Linha Direta das onze e trinta ao meio dia e meia. Segurança pública, política e o dia a dia na sua comunidade. Não esqueça, programa Linha Direta das onze e trinta ao meio dia e meia. Eu espero você. Linha Direta. Galera, vai aprontar no dia de hoje, no final de semana, porque a reunião não é apenas na sexta, a família se reúne no sábado, no domingo, tem gente que vai emendar todo o feriado, a semana toda, férias, confusão, então confessa. Esse negócio do, do, da semana que vem é uma, tipo, quase que uma semana off da turma, né? Sim, pode ver que é uma semana que a galera não se mexe muito, que o comércio tá. Você falou, não tive tempo, eu acho que tô. Na Autoescola Sena, a maior do Paraná. Venha pra Autoescola Sena, os melhores instrutores masculinos, masculinos e femininos Quem tem sede de saúde? Apoio, Renault Open Veículos, em Cascavel, na Avenida. Aí, pode continuar. A nossa treta de hoje é, eu confesso, confesso, especial de Natal, então manda sua mensagem quarenta e um nove oito quatro zero um zero 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 um e manda áudio, bebê. Para aprender a amar. Dois olhos negros. Reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Pelo menos se a gente comprar, a gente vai ter controle pra escolher o nosso futuro vizinho, concorda? Enfim, aí compramos a casa do vizinho, eu vou tomar a fé, hein? I will praise you in the storm of all, though my heart is torn. I will praise you in the storm. I lift my eyes into the hills, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes into the hills, where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven Olha, ele vira pra mim e fala que caixa de som. Eu, ai, que medo! Não, sério, você acredita que o Rô não te... Até pensei em te esquecer. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na... Natal 2021, Rádio KTV FM A Corte é de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Dentro de uma garra A Corte é de nós. Oh, I'll ask you Run away I will praise you in the storm 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 Tarde Musical, com Viviane Freitas In the quiet, in the stillness I know That you are God I will praise you in the storm But I'll tell you one thing I will praise you in the storm I've got so much to tell you So much love And how they've been treating me They seem to be my love The only story is gay 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 So much to tell you So much love The only story is gay 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 It's hit, papá E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo ser teu e você No paraíso Forevermore I could turn to somebody I can miss I want something just like this I want something just like this Oh, I want something just like this Oh, I want something just like this Oh, I want something just like this Um abraço pra mim É claro, Camila Lunardelli Um beijo pra você Que você tenha muitas realizações Um fim de ano Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Oi. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Eu sou Paulo do Canceli. Oi, Paulo. Bem, você? Toca pra nós aí. Hum. O ser que apenas manda a ordem, mas não conseguem ver quem ele é. Aprenda conosco a... Aprenda a energia limpa de maneira econômica. Comprove, faça já seu orçamento. Ilumisol Energia Solar ponto com ponto BR. Ilumisol Energia Solar. Aqui o Natal é massa. Alô, galera da Massa FM, que quem fala é o Henrique. E aqui é o Diego. Nós estamos aqui pra desejar um feliz Natal, que o Papai Noel traga muita saúde. Com certeza. Valeu, gente. O melhor da hotelaria hospital... O que era nosso... O mundo pode dar voltas e voltas. Mas... Tá no catálogo do Globoplay e que foi, eu acho, o grande lançamento na sua... Tintura Minikit Biocolor, onze e setenta e oito cada. Leve duas ou mais e pague só sete e noventa e oito cada. Carga de LED Mac 3 regular com duas unidades, vinte e cinco e setenta e oito. Leve duas ou mais e pague onze e noventa cada. Leve mais por menos de sei. Um sei. Compromisso em ser mais que farmácia. Leve mais por mais e pague só sete e noventa cada. Leve mais por uma vez. Anjo, meu tão amado anjo, bem sei que estás. Me o dobro, do sono, nem te acorda para os teus olhos ver uma vez. O verdadeiro amor espera Uma vez mais Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E eu sei que estás em algum jardim Do jeito que você sempre quis Conjunto box de casal A partir de 699,90 A vista TV 42 polegadas Somente 10x de 249,90 Estofado Malibu Dois metros e meio Retrate o irreclinável Somente Dois metros e meio Dois metros e meio Dois metros e meio Rádio KTV FM As abertas com coxa e sobrecoxa Copavel congelada 5,98 quilos Eu duvido que você não vai fazer aquela alcatra aí Lá tem miolo da alcatra Frigoçu Peça o pedaço 39,90 quilos Linguiçinha toscana frimeza É aquele aperitivo delicioso lá 14,95 quilos Tem sorvete É Sobremesa Não pode faltar É o sorvete cremoso 3 litros Não pode ser de abacaxi Aí é difícil Mas o sorvete cremoso 3 litros Para 336 mil famílias Com água solidária Que beneficia 3 Mas para o senhor Ele é Como uma simples gota Bom demais Saudade de ontem E acabou pra você Daqui a pouco No fim de ano Tarouba FM Alfa Sempre os melhores resultados Primeiro Medicina na Federal do Paraná Primeiro Medicina na Federal de Santa Catarina Passa o rio Marília Henrique Henrique Tem seu olhar Como se vai No Wissick Venha nos fazer uma visita E com Supermercados Alegria em satisfazer sua família Eu tô de volta Trazendo mais música Pra você Na programação especial De Natal Da cento e cinco ponto nove A sua A Rádio da Família É Natal mais uma vez Sua casa brilha igual a lua E as crianças ainda estão nas ruas Sem teto e sem luz Será que a luz existe só na casa e não no coração? Será que a luz existe só na casa e não no coração? É Natal mais uma vez E o menino ainda não nasceu No coração de quem não aprendeu Que ele está aqui Mais vivo do que quem não acredita Que ele está aqui Então, wait, 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 wait for me Please hang around I'll see you when I'm gonna see Don't listen to the words I'll see you when I'm gonna see Engraçado que o mais O melhor é estar presente Mas já me cobraram Duzentos presentes Eu tô com a porta-mala do carro Estufado de pacote Presente de cincão E vou ter que Inclusive você E cadê o meu? É Tá lá no carro Vai lá pegar depois Ai meu Deus, perfeito Olha, tem uma ouvintinha aqui Que ela não se identificou E ela falou assim Eu confesso que estou Assustada com os casais Mais inesperados Que esse Natal está apresentando Mas que sejam felizes Ah, isso é treta Quem que é o casal inesperado? Que eu queria saber Eu queria saber também Lança aí pra panais Eu sou bem curiosa Não dá pra jogar Não, vamos contar Vamos contar pro povo tudo aí O que que é os casais inesperados Conta os casais Que nós queremos saber Eu confesso especial de Natal Manda sua mensagem No 419-8401-0001 E manda áudio, bebê Confessa pra nós Fala aí, bebê Pra nós, vai Minha história com a CDN E bem, a gente continua Ouvindo ouvintes De entrega do aplicativo Mise Entregador Do velho e do novo O amor Todo Então vou Natal E o ano novo também Que seja feliz Partir Um momento único e especial So let's get down Let's get down O golpe A paixona não que cê sofre A paixona não que cê sofre Não vai cair Mais uma tropeçadinha pode sim Olha o golpe A paixona Aleluia Ele está aqui Aleluia Aleluia Ele está aqui Aleluia Feliz Natal Com Meia FM Aleluia Aleluia Atenção, atenção, atenção Aleluia E essa Amor Que existe Em mim O Senai está com inscrições abertas para duas turmas gratuitas do curso O Senai está com inscrições abertas 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 do curso